Galo, 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 Galo Vou te mostrar, Hulk e Gustavo Lima, rivalidade entre amigos, essa história tá muito legal. Rafa Potter tá na cidade do Galo, o Galo joga amanhã contra o Bragantino, cheio de desfalques, né? Arana joga, conta tudo, Potter. Oi Maurício, olha, o Arana vai jogar, a gente só não sabe se ele começa como titular. A expectativa é grande pro retorno do Arana, como essa opção aí principal, sendo escalado pelo Kudê pra começar jogando, inclusive contra o Bragantino, que foi o time justamente contra o qual o Arana acabou se lesionando. Teve essa lesão grave no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Agora você falou, desfalques, são muitos, Otávio, Johan, Saravia e ele, o craque do time, sempre decisivo, Hulk, todos cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E aí, opção no ataque, pode ter ali o Pavon com o Paulinho, Vargas também, sempre é uma opção pro lugar do Hulk. O time treina, faz o último treino antes de pegar o Bragantino às três e meia, aqui na cidade do Galo. Maurício. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações. Já já vou te contar a história do Hulk com o Gustavo Lima. Gustavo Lima e Hulk? Ah, é, eu esqueci de te falar. Gustavo Lima é cruzeirense. Cruzeirão, é nóis, tamo junto. E o Hulk, você sabe, ídolo atleticano. Mas calma. Se apresentou num rodeio aqui na região metropolitana de BH e lançou. E o que você fez com o Cruzeiro nesse sábado passado é imperdoável. É gol do Hulk! Com esse gol do Hulk, você lembra, né? O Galo ganhou o clássico do Cruzeiro do Gustavo Lima. Mas eu vou te perdoar porque você é meu irmão e eu te amo. Você é meu amigo de verdade. E foi por isso que o Hulk presenteou o amigo com a camisa dele. A rivalidade saudável que agradece. E tem que ser assim. Muito obrigado! Muito legal, né? Difícil saber quem tá mais forte. Se é o Gustavo Lima ou se é o Hulk. E o Atlético que sofreu ao longo da temporada com seus laterais, né? Tanto os esquerdos quanto os direitos. Eu pergunto pra vocês. O Arana fez questão também de citar que essa formação, né? Esse estilo de jogo do Kudê privilegia ele, que é um lateral ofensivo. Que às vezes ataca por dentro, às vezes ataca por fora. Ele já jogou por dentro com o Sampaoli e já jogou por fora com o Cuca. Ele até citou isso. Queria perguntar pra vocês como é que vocês veem o encaixe do Arana. Você acha que vão encaixar como uma luva? E você acha o quanto o Atlético ganha com o retorno desse jogador? É lógico, né? A gente tem que esperar um pouquinho pra ele voltar a se adaptar. Dá vinte quantos anos e tudo mais. Mas aqui, isso é técnico demais. É jogador zato, gente. Ele ia pra Copa do Mundo. Esse ia mesmo. Porque vale a gente lembrar que ele recebeu, inclusive, a camisa da seleção brasileira vinda da CBF. O que não aconteceu com outros que estavam naquela pré-lista, né? A lista que fica no Brasil. Então, ele ia mesmo à Copa do Mundo. Então, é muito diferenciado. Muito diferenciado. Com todo o respeito que a gente tem a quem ocupou a lateral durante esse período. E as opções que o Kudê tem, o titular é ele, absoluto. Ele vai aos poucos, ele vai voltando, vai. E a gente torce pra que seja realmente o Arana que ia pra seleção. O Arana antes da contusão. Mas eu tenho certeza que ele vai ser. Tem muita personalidade. O Atlético ganha em tudo. Fernandinho, você falou por dentro, por fora. Por cima, por baixo. O Arana é o lateral esquerdo do Atlético. Ponto. Não tem nenhuma sombra de dúvida. O Rubens joga mais do que o Arana? Não. O Dodô joga mais do que o Arana? Não. Algum deles mostrou mais futebol do que o Arana já mostrou até hoje? Não. Com todo o respeito a quem pensa diferente. E futebol não tem certeza. Cada um acha uma coisa e tá mais do que certo. Porque tem que achar mesmo. Ninguém é dono da verdade. Mas, sinceramente, o nível do Arana é outro. O Arana joga muita bola. Ele é titular desse time do Atlético, na lateral direita, na esquerda, como volante, do jeito que ele quiser. Ele joga muita bola. A volta do Arana pro Atlético é muito importante. Com o Sampaoli, com o Cudê, com qualquer treinador que seja. Pergunte a qualquer treinador se não quer o Arana no time como titular. Não tem dúvida disso, não. A gente fez vários jogos do Atlético na temporada, né, Pedro? E a falta que estava fazendo um lateral e a linha de fundo, né? Você acha que agora, enfim, teremos esse lateral, esse jogador que vai fazer aquela linha de fundo ali, principalmente pelo lado esquerdo? E talvez possa ajudar a elevar um pouco o nível do Paulinho, né? Que é um jogador que tem tido essa dificuldade justamente porque a gente vem falando de um pavão mais agressivo, um jogador que consegue dar profundidade no jogo do Galo pela direita, mas pela esquerda não acontece o mesmo. Acho que o Arana, além de ir a linha de fundo, de ser um bom passador, de ser um bom jogador pra colocar a bola na área com mais qualidade, ele é esse cara pra atrair a marcação e abrir espaço, né? Ele vem por dentro e o Paulinho joga por fora. Às vezes eles invertem. Quem sabe ele não consegue repetir, né? Uma parceria dos bons momentos que ele teve com o Keno. Tem muita gente que não gosta, né? Mas o Keno foi muito importante e um ajudou muito ao outro naquele período, em 2021, jogando pelo lado esquerdo do Galo, que era o lado mais perigoso naquela época, diferente de hoje em dia. Sem dúvida. Só compreendo, fazendo com que o Atlético seja mais longo, né? O Atlético tem um problema muito grande de se encurtar muito, né? A gente até falava sobre isso no último jogo, né, Pedro? É. O Atlético precisa se alongar dentro de campo, né? Ele precisa ter o time na ocupação do espaço do Atlético ser mais longo e ir mais pra frente, coisa que não faz, né? Tite diria, último terço. É, último terço. Profundidade, profundidade, último terço. Mas o fato é que a Arana realmente é um jogador fundamental aí que muda de patamar o time ali, principalmente a lateral esquerda. Quem sabe agora o Rubens pode, só desculpa te interromper, Fernando, quem sabe agora o Rubens pode voltar à posição dele? Volante. Não, meia, né? É. Quem sabe ele pode voltar ao meio de campo? É uma boa... Porque até agora ninguém sabe o que ele é, né? Ele foi bem, eu não tô desmerecendo o Rubens aqui, né? Ele fez bem o que tinha que ser feito na lateral, mas a posição dele é meia, né? É, não, com certeza. Agora tendo Arana e Dodô ali, o Rubens, não sei, né? E aí? Não, sem dúvida. O Rubens foi bem nos últimos jogos, né? Já de tempo pra cá, vamos colocar aqui uns dois meses pra cá. Ele demorou um pouco a engrenar, assim como o Dodô também, que é mais experiente do que ele. jogou pior do que o Rubens na temporada, mas o fato é que o Rubens também já é um... se torna uma opção também pro meio, onde é a dele mesmo, onde é um jogador que foi destaque na categoria de base também como meia, então jogando na dele, talvez aí... Vai brigar naquela bagunça ali com o Johan, com o Igor Gomes, com o Edenilson, com o Zarate. Eu acho que vai entrar ali no meio. Inclusive, ele foi convencido, né? Ir pra lateral, eu me lembro, exatamente por isso, porque o treinador falou, meu filho, você vai ficar aqui nesse enrosco todo, brigando com esse povo todo, é melhor assim que fazer lateral. Agora ele tá no enrosco pra um lado e pôr. É, agora enroscou de vez. Exatamente. Falando do time de amanhã, o Atlético treinou hoje, fez o último treino na tarde na Cidade do Galo, e amanhã o Atlético vai ter quatro desfocos, quatro desfocos importantes por conta de suspensão, não vai ter o Sarávia, não vai ter o Otávio, o Johan e o Huck, simplesmente o Huck. O Atlético vai jogar aí sem o seu principal jogador aí diante do Bragantino. Só que em contrapartida, o Zarate e o Pavon, que não estiveram contra o Cruzeiro, voltam à equipe no Brasileirão. Reforços importantes, né? Zarate e Pavon, que já estiveram contra o Alianza e agora vão estar amanhã no Mineirão. Então, time do Atlético aí, vamos ver, possivelmente teremos aí Bruno Fux ali como o lateral direito, sendo mantido ali na lateral direita, já que o Mariano também tá ali... Mas e se o Natan Silva no jogar, que tem uma chance enorme, né? Aí tem o Lemos, né? Pela venda, aí é o Puma do México, né? É, o caso do Natan Silva é mais específico por conta da venda. Aí é o Lemos? Aí o Lemos entraria ali ao lado de Gemerson, né? Ele vai pra seleção depois, né? Exato. A data FIFA, né? Aí ele já se apresenta à seleção uruguaia no domingo. Vai perder jogo nenhum, né? Porque vai parar, né? É. Vai ser dez dias. E amanhã é o último jogo, último e único jogo do Atlético em junho em Belo Horizonte como mandante no Mineirão, né? Porque depois o Atlético enfrenta o Fluminense fora de casa, o Fortaleza fora de casa, os dois partidos pelo Brasileirão, e o Libertar no dia 27, na última rodada da fase de grupos da Libertadores lá no Paraguai. Então, Hulk só em julho. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. A mata, não mata a torcida do coração aí não, hein? É caça-clic. É em Belo Horizonte. Amanhã, né, Atlético fará o seu quarto jogo sem o Hulk, né? Na temporada, aí a gente vai tirar a prova. A prova dos nove. Porque nos três jogos que ele ficou ausente, o Atlético conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. Uma vitória sobre o Ipatinga no Campeonato Mineiro, um empate contra o Carabobo, ele estava de Covid, e uma derrota pro Libertar, ele estava suspenso. Então, realmente, amanhã a gente vai ver se existe ou não essa Hulk, ainda existe ou não essa Hulk dependência. E um, pra finalizar, agora à noite o Atlético divulgou, né, que teve, é o clube, é o terceiro clube brasileiro que teve a marca mais valorizada de 2022 pra cá, né? O Galo é o sexto clube mais valioso do país. Só perde pro Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians e São Paulo. Isso é um dado expressivo no estudo feito pela consultoria Brand Finance. Ela é inglesa, que ela faz o levantamento e o estuda, né, o desempenho das marcas de diversos setores. Valeu, Fernando Martins e... Galo, Galo!